Olá pessoal, boa noite! Nós vamos começar o nosso segundo minestre e eu vou apresentar para vocês quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar esse mês. Nós vamos falar sobre o reino plantai, das plantas, o reino vegetal, quais são os grupos que nós temos nesse reino e quais as principais diferenças deles. No caderno do aluno, a gente começa com esse assunto, mas é bem resumido, né? Então, nós vamos ver mais a fundo esses quatro reinos, porque é um tema super importante, porque cai em vestibular, cai no Enem, então nós vamos ver bem direitinho esses quatro grupos, tá bom? Então, aqui na tela vocês estão vendo exemplares desses grupos, né? Nós temos o grupo das briófitas, que foi o que surgiu primeiro na evolução, depois as piteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, nós vamos ver direitinho como que funciona cada grupo, quais foram as características evolutivas que surgiram, né? E como elas surgiram. E antes de começar a falar sobre as briófitas, que é o primeiro grupo, a gente vai rever alguns conceitos básicos que é preciso saber quando a gente fala de plantas, né? Do reino plantai. Então, eu vou passar aqui na telinha para vocês verem. A célula do reino das plantas, né? Como que é a célula? Essa célula, ela é diferente da célula animal pelo formato e por ter uma parede celular, né? Essa parede celular, ela está em volta aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem a membrana plasmática, que é a responsável por segurar toda essa parte de dentro da célula, né? Então, ela protege toda a célula, além de fazer trocas de substâncias, né? Ela é muito importante na troca de substâncias, é uma membrana permeável, permite que a substância, ela entra e que ela saia. E aí, nessa célula vegetal, além dessa membrana, a gente também tem a parede celular. E essa parede celular, ela é fundamental para a proteção extra da célula, né? Essa célula, ela não pode perder muita água, né? E também não pode ganhar muita água. Imagine num dia de chuva, uma planta ficando inchada de tanta água que recebeu, né? Não pode acontecer isso. Então, a parede celular, ela tem esse papel de regular e de proteger a entrada e a saída de água. Então, está presente nas células das plantas. Outra coisinha que tem aqui na célula das plantas é o cloroplasto. Aqui um pouquinho mais para cima, essa bolinha verde, né? Para que serve o cloroplasto? Ela serve para armazenar o pigmento da clorofila. E é a clorofila responsável, né? Por a planta conseguir fazer a fotossíntese. Então, eu preciso saber que esse cloroplasto armazena clorofila, né? É através dela que a planta sintetiza o seu alimento. Então, a planta, ela é um ser autótrofo. Ela não precisa se alimentar de outro meio. Ela mesmo sintetiza o seu alimento. Então, eu preciso saber qual é essa palavrinha, o significado dela, né? Sabendo disso, sabendo como que é uma célula vegetal, né? A gente pode passar para a próxima, que é o nosso cladograma. O nosso cladograma, eu não sei se vocês se recordam, mas o que significa isso? O que significa? Parece uma árvore genealógica, né? E tem muito a ver com genes. Significa que tem um parentesco evolutivo aí. Tem um parentesco genético. Então, nesse ramo principal, vai aparecer algumas características evolutivas. E essas características evolutivas, elas são essenciais para o surgimento de novas espécies. Então, vamos começar lá embaixo com os cloroplastos. Os cloroplastos, foi o que eu disse agora, é a organela que armazena a clorofila, né? Todos do reino vegetal possuem o cloroplasto. E aí, a partir dessa característica, surge uma espécie, que é a primeira espécie do reino vegetal, que são as briófitas. Olhando assim, parece bem complicado os nomes, né? Mas é só um nome que é complicado, porque vocês, eu tenho certeza que já viram uma briófita. A briófita, o que a gente sabe mais, assim, o mais comum de ver, são os musgos, né? Parece um tapetinho verde, que a gente encontra, geralmente, perto de rios ou em pedras, onde corre água, né? Essas briófitas, você consegue visualizar em lugares úmidos, né? É escorregadio, se você pisar, escorregar, você cai. Então, parece um tapetinho verde. São as briófitas, o primeiro grupo aí do reino plantai. Depois, lá pra cima, eu tenho vasos condutores. Esses vasos condutores, quando surge essa nova característica, surge também uma nova espécie, que são as piteridófitas. Piteridófitas, o mais comum de a gente ver no dia a dia, são as samambaias. Aquelas que tem em casa, sabe? Que ficam penduradinhas. As samambaias são piteridófitas. E qual a diferença das duas, da piteridófitas para as briófitas, é que elas possuem vasos condutores. Esses vasos condutores, é o que vai levar a seiva pra toda a parte da planta. Então, a seiva bruta, que é retirada do solo, né? Através das raízes, ela é levada pra cima com o vaso chamado chilema. E a seiva elaborada, que é o resultado da fotossíntese, é trazida das folhas pra baixo, através de um vaso chamado floema. Então, as piteridófitas, elas já possuem esses vasos condutores. Então, todos os outros grupos pra cima, vão ter essa mesma característica de vasos condutores. Esporófito dominante, a gente vai ver mais pra frente, é como ela se reproduz, tá? Então, a gente vai ver certinho mais pra frente quando a gente chegar nas piteridófitas. Giminospermas, qual é a característica que surge nova aí? É o grão de pólen. Então, as gimnospermas, um exemplar dela muito comum são os pinheiros, por exemplo. E eles possuem grão de pólen, é por aí que eles se reproduzem, né? São chamados também de criptógamas, né? E lá pra frente, o último ali que aparecer, são as angiospermas. Angiospermas é o grupo que tem a maior variedade de plantas. Quando a gente pensa numa planta, certamente a gente vai estar pensando numa angiospermas. Porque aqui eu já tenho a presença de flores e de frutos. Então, ela é mais evoluída, então eu tenho vários fatores aí novos, vários elementos novos. A gente vai estudar cada um deles, né? Depois desse vídeo, a gente vai começar a falar sobre as briófitas. Eu gostaria de falar sobre um fator novo, né? Importante vocês saberem, porque até algum tempo atrás, acreditava-se que só as plantas eram seres fotossintetizantes, né? Só elas conseguiam produzir o seu próprio alimento. Mas, foi encontrado um molusco, né? Esse molusco, ele vive no litoral da América do Norte e ele é chamado Elisia clorótida. Esse molusco, né? Que é uma lesma, ele parece uma folha e ele é todo verde e ele consegue fazer fotossíntese. Como que ele consegue fazer isso? Ele se alimenta de algas e ele consegue, ele conseguiu sintetizar os genes dessas algas e aí, com os genes das algas, ele consegue fazer a fotossíntese por conta de escassez de alimento. Então, começa a acabar essa alimentação para eles de algas, né? E aí, ele consegue fazer essa mutação evolutiva para fazer a fotossíntese. Então, o que a gente achava que só as plantas e algumas algas, né? E alguns protistas fizessem essa fotossíntese, agora já foi achado um animal, né? Da classe dos moluscos que tem essa capacidade. Tá bom? Então, eu vou mandar para vocês um material escrito, né? Complementando todas essas informações. Vocês anotem no caderno, por favor. E na próxima aula, a gente já vê a fundo as briófitas. Tá bom? Um grande beijo e até mais!